Vem do mundo a rodar Eu sempre fui assim, eu sempre fui assim Tenho muito a mostrar Nasci pra ser assim, nasci pra ser assim Te mostro um mundo diferente Onde se viver, onde só existe gente como eu e você Não existe limite pra se divertir Me dá a mão, me segue, eu sei pra onde Me segue, eu sei pra onde Coração acelerar Felicidade a transbordar Colorido o mundo é Aqui eu vivo como eu quiser O coração acelerar Felicidade a transbordar Colorido o mundo é Aqui eu vivo como eu quiser Go Power, vamos nos divertir Go Power, sabemos para onde ir Go Power, estou onde eu queria estar Go Power, aqui vou continuar Go Power, vamos nos divertir Go Power, sabemos para onde ir Go Power, estou onde eu queria estar Go Power, aqui vou continuar Go Power, vamos nos divertir Go Power, sabemos para onde ir Go Power, estou onde eu queria estar Go Power, aqui vou continuar Go Power, vamos nos divertir Go Power, sabemos para onde ir Go Power, estou onde eu queria estar Go Power, aqui vou continuar O coração acelerar, felicidade a transbordar Colorido o mundo é, aqui eu vivo como eu quiser O coração acelerar, felicidade a transbordar Colorido o mundo é, aqui eu vivo como eu quiser